A força de arrasto aerodinâmico no automóvel é dada por 0,225 a rho v ao quadrado. Admita que o ar se encontra a 290 kelvins e 100 kPa e que a área frontal do veículo seja de 4 metros quadrados. Se haver o estódio do automóvel é de 90 km por hora, qual a energia utilizada para vencer a resistência aerodinâmica numa viagem de 30 minutos? Bom, aqui a gente pode aplicar a primeira lei, a definição da primeira lei, variação da energia é igual a uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho realizado. Posso considerar que o sistema é desprezando as trocas de calor, não é um trocador de calor aqui, é um sistema que está sendo deslocado e está realizando um trabalho, certo? A variação de energia vai ser igual ao trabalho realizado para vencer a resistência do ar. O trabalho nós sabemos que é o que? É a integral da força vezes um deslocamento. No caso aqui, eu tenho a força que vai ser a força de arrasto vezes o deslocamento total da viagem. Aqui não importa muito o sinal de para onde está apontando, mas na verdade se eu pensar em um automóvel deslocando para a esquerda, obviamente a minha força de arrasto está no sentido contrário, certo? A minha força de arrasto está no sentido contrário, portanto ela age contra o movimento. É uma energia, se eu pensar em termos do meu sistema, meu veículo como um sistema, é uma energia que é uma força, um trabalho que está consumindo energia, certo? Agora, a força, nós temos aqui, a força foi dada por 0,225 vezes a área frontal vezes ρv². E o deslocamento eu tenho que determinar. O que ele me deu aqui dos dados do enunciado? Ele me deu aqui a temperatura é igual a 290 K, pressão é igual a 100 kPa. Por que ele me deu esses dados aqui? Ele me deu esses dados aqui justamente para eu poder determinar o ρ com a equação dos gases ideais, porque o fluido aqui, no caso, é o ar. Ele me deu também a velocidade do veículo, que nós vamos considerar aqui constante, 90 km por hora, que é igual a 25 m por segundo. Ele me deu um tempo de 30 minutos. E com esse tempo, se eu viajo a 90 km em uma hora, eu vou ter um deslocamento total de 45 km. Ou 45 vezes 10 ao cubo metros, para a gente usar tudo em SI. Logo, eu tenho aqui o deslocamento. O deslocamento aqui eu tenho. A área foi dada, a velocidade foi dada, eu preciso determinar o ρ. Como que eu vou determinar a massa específica, o ρ? Pela equação dos gases ideais. Uma das suas formas, pressão é igual a ρ vezes a temperatura. Qual que é o R? O R é o R do ar. Ah, não foi dado. Bom, ele é tabelado, mas é obrigação de vocês saberem, pelo menos, o R do ar, que é 287 Joules por quilograma Kelvin. Ou 0,287 KJ. No caso aqui, vamos usar em Joules. Manter tudo em SI. Logo, o trabalho vai ser 0,225 vezes a área, que é 4, vezes o ρ, que vai ser a pressão 100 kPa, 100 vezes 10 ao cubo, dividido por R, que é 287, vezes a temperatura, que é 290 K. Foi dado já em Kelvin, certo? Aqui, se a gente observar, ρ² vem da equação da energia, né? E a área, em metros quadrados, vai dar unidade de quê isso aqui? ρ. Vamos pegar aqui, ó. Área, metros quadrados. Então, vamos pôr aqui, ó. Vou pôr as unidades aqui embaixo. Metros quadrados vezes... ρ. Cadê o ρ? ρ. Quilos por metro cúbico, vezes a velocidade ao quadrado, que é metros por segundo ao quadrado. Então, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui vai me dar unidade de quê? Vai me dar unidade... Unidade de metro ao quadrado com metro cúbico, vai sobrar metro com metro ao quadrado aqui, vai ficar quilo vezes metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de força, certo? Massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, né? Que eu não pus aqui ainda. Deslocamento de 45 vezes 10 ao cubo. Então, eu tenho aqui... Isso aqui é o termo de força, vezes uma distância em metros, que vai me dar o joule, né? No caso aqui, as unidades vão dar bem grandes aqui, fazendo essas contas aqui, nós vamos ter um trabalho de 30,42 megajoules. Que vai ser, na verdade, a energia... Posso considerar, na verdade, essa energia negativa, né? O trabalho negativo, que vai consumir a energia do meu sistema, certo? Então, esse aqui... Vou pôr o quê? A energia vai ser... A energia gasta, né? Então, vai ser uma energia... Se eu estou considerando... Gasta a energia de 30,42 megajoules. Lembrando que é uma energia gasta, né? A grosso modo, ela seria uma energia... A grosso modo, não. Ela é uma energia negativa, certo? Que ela está consumindo a energia do meu sistema.